Sobre o orçamento, eu gostaria de, de uma vez por todas, pôr termo a qualquer tipo de especulação. Não há nenhum Plano B no horizonte. O único Plano B que existe é executar o orçamento que a Assembleia da República está a discutir e que aprovará no próximo dia 16. Eu sei que se tem tornado de moda em Portugal nos últimos anos que todos os anos há pelo menos um orçamento ratificativo. Mas nós tudo faremos para que, neste espírito de regresso à normalidade, que aliás ontem também o seu tal Presidente da República sinalizou, o país também volte a ter simplesmente um orçamento por ano e seja capaz de executar o orçamento que é aprovado. Ponto. Portanto, não vale a pena especularmos o que é que acontece se o petróleo tiver a trajetória de evolução do seu preço. O que é que acontece se o BCE mudar a sua política? Não vale a pena especularmos. Porque, se algum desses eventos imprevistos acontecer, teremos necessariamente de tomar as medidas necessárias para ajustar a qualquer facto imprevisto. Este é o primeiro governo, em 20 anos, que não se estreia nem a aumentar o IRS, nem a aumentar o IVA. Pelo contrário, baixamos o IRS eliminando a sobretaxa para a quase totalidade das famílias e, relativamente ao IVA, a única intervenção é a sua redução no IVA da restauração. Não vale a pena todos os dias perguntarem onde é que está o plano B, porque já expliquei, o plano B é executar o plano A.